E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo para o canal e galera hoje é dia de Brasileirão Série A 2019 E a partida que a gente vai trazer hoje direto de São Januário é Vasco e Atlético Mineiro O jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Lembrando a todos aí, vocês principalmente que são novos aqui no canal Eu vou estar trazendo galera as 38 rodadas do Brasileirão Série A, Série B, Série C E se vocês quiserem até Série D, beleza? Vai ser uma partida por rodada Enquanto vocês não estão pedindo no comentário, eu estou escolhendo os jogos aí que eu julgo vão se ter o melhor confronto da rodada Para trazer aqui para vocês, beleza? O que mais? Galera, por enquanto né, como eu falei, vai ser só Série A, B e C Mas se vocês pedirem, eu trago Série D Então ó, deixa no comentário o nome do seu time e em qual rodada vocês querem que ele apareça aqui no canal que eu vou trazer, beleza galera? Então é isso aí ó A equipe do Vasco com o seu primeiro uniforme né É o mandante da casa Seu uniforme preto com listra branca E o Atlético Mineiro ali, todo de branco Vocês estão vendo aí Também estádio lotado aí Até as torcidas organizadas ali já estenderam suas faixas e bandeiras Os dois times em busca dos três pontos E o Vasco é quem vai tocar na bola primeiro né Olha aí, o Sandro Meira Ritch É o árbitro da partida O Maxi Lopes já está ali posicionado Para rolar a bola O árbitro apitou O Maxi Lopes tocou A bola rolou Começa São os primeiros 45 minutos De grandes emoções aqui em São Januário Que você acompanha no canal Fernando Cap E o Vasco tentava escapar pela esquerda ali Mas acabou se embaralhando todo ali O jogador do Vasco Deu lateral para a equipe O Atlético Mineiro Que vem com Elias Lá na direita para a Luan Vai para cima na marcação Cortou Luan Tocou Ainda deu certo para o Casares Bateu Fernando Miguel Espalma Ela sobra com Cáceres Que toca a bola ali na defesa E olha o Vasco Lucas Mineiro Com bola dominada para Andrei Andrei Thiago Galhardo Para Marrone Thiago Galhardo Que já saiu do Vasco Olha aí o Pikachu Com bola dominada Dentro da área Veio a marcação Está marcado o pênalti Penalidade máxima para a equipe do Vasco O Iago Pikachu estava dentro da área O Hever chegou Deu meio que um carrinho ali O capitão Hever E o Juizão marcou Penalidade máxima para o Vasco A torcida fica em silêncio Está todo mundo tenso O goleiro Vitor Já está lá centralizado Iago Pikachu Está autorizado Correu para a bola Iago Pikachu Bateu Vitor Espalma O goleiro Do Atlético Mineiro Defende o pênalti Do Pikachu Ali o goleirão Vitor Que boa defesa Ele bateu no cantinho No cantinho Mas o goleirão Vitor Foi buscar Então segue Zero a zero O jogo aqui em São Januário E o Vasco vem com o Thiago Galhardo Perdeu para Gustavo Blanco Aí o Cáceres Por Iago Pikachu Pode cruzar Vai fazer o que Ele levantou Na área Guga Tirou no primeiro momento Ela sobra No Thiago Galhardo Bateu Mas o Vitor Segurou Fez firme defesa O goleirão no galo E agora Chega o Atlético Mineiro Com o Thiara Olha o Thiara Cortou para o meio Vem com velocidade Thiara Mandou lá No Lua Menino maluquinho Mas Danilo Barcelos Ganhou Só recuou a bola Para o goleirão Fernando Miguel Olha o Vasco chegando Pikachu Lucas Mineiro Olhou o Cáceres passando Tocou Fábio Santos Chegou na boa E roubou essa bola Gustavo Blanco Para Guga Olha o Guga Mandou essa bola Na frente Lá no Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Com bola dominada ali Chegou bem O Erley Chegou bem Demais E roubou essa bola O Vasco vinha para o contra-ataque Mas o Blanco Já roubou essa bola Para Luan Luan tentou O cruzamento interceptado Sobrou para Guga Guga No Blanco Lá na esquerda Para Fábio Santos Que bateu No travessão E para fora Quase Quase Chegou O segundo gol Segundo não Primeiro gol A equipe do Atlético Mineiro Fábio Santos Chegou bem Deu uma pancada A bola bateu no travessão E foi para fora Tiro de meta Para a equipe do Vasco Mas o Atlético Mineiro Já recupera a bola Com o Ricardo Oliveira Para Tchará Tchará Foi lá Cortou Deu o break Levantou Bola na área O Erley Subiu o zagueirão Mas Casares rouba De novo para o Atlético Mineiro Tchará Vinha Cáceres Foi lá Ganhou essa bola Para Thiago Galhardo Thiago Galhardo Na direita Para Pikachu Devolvendo o Galhardo Para Lucas Mineiro Toque ali Sobrou para o Fábio Santos Toque errado Da equipe do Vasco Agora Guga Guga para Luan Luan no Ricardo Oliveira Tentou passar Deu certo Ainda sobrou Para o Casares Bateu Que defesaça De Fernando Miguel O Caceres abriu o espaço E bateu bem Fernando Miguel Foi lá em cima O goleiro Buscou a bola Eu escanteio Quem foi É o Casares Mesmo Para a cobrança Levantou Nas mãos Do goleiro Fernando Miguel Mandou essa bola Já para frente Igor Rabelo Chegou Chegou bem Ganhou essa bola Fábio Santos Elias Elias para Ricardo Oliveira Antes dele Chegou o Castanho Para roubar Agora o Vasco Tenta dar o contra-ataque Tenta dar a resposta Com o Pikachu Chegou na boa Ali Chegou bem O Fábio Santos Ganhou essa bola Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Tentou Toque para o Casares Ele perdeu Vinha o Galhardo É o perde Ganha ali no meio campo Galhardo Para Marrone Marrone Protegeu a bola Viu o Danilo Barcelos Passando Quis Tocou Danilo Barcelos Está livre Livre Lá na esquerda Vai fazer o que? Tentou Cruzamento Igor Rabelo Chegou barrando Ali Escanteio Para a equipe Do Vasco Já cobrado Por Danilo Barcelos Olha o toque de cabeça Ela passa Vai-se embora O Erling Chegou muito Bem ali Tocou Na cabeça Ela passou Do lado Direito Do goleirão Vitor Foi para fora Tiro de meta Para a equipe Do Atlético Mineiro Que já foi cobrado Tem impresso Galo Vem Elias Com bola dominada Para Ricardo Oliveira Lançou no Tchará Ele alcançou Tchará Está dentro da área Fez o Breck Bateu de perna esquerda Fernando Miguel Esplomou o goleiro E agora tem Casares Levantou essa bola Na área Olha o toque Vai sobrar com quem? Para o Rabelo Aí o Elias Vai ficar com ela Lá na esquerda Elias Deu o Breck Chegou Iago Pikachu Foi mais rápido Que todo mundo Roubou essa bola Vai para o ataque Tocou para Maxi Lopes Antes do Maxi Lopes Chegou o Hevers Chegou Muito bem Ganhou essa bola E sai jogando Para o Atlético Mineiro A bola já para o Luan A Luan tem a marcação Do Danilo Barcelos Luan Deu o Breck Tocou para o Casares Está dentro da área Bateu na saída do goleiro Na trânsula Gol Gol Casares Gol do Atlético Mineiro Na boa jogada E rápida jogada do Galo ali No contra-ataque bom O Luan viu bem O Casares Que estava entrando na área Ele invadiu Mandou na saída do goleiro Ela ainda bateu na trave Antes de morrer No fundo da rede No finzinho Do primeiro tempo O Atlético Mineiro Abriu o placar Agora o Galo tem um O Vasco não tem nada Quando apita o árbitro Fim do primeiro tempo E a bola já vai rolar Para o segundo tempo O Ricardo Oliveira Já rolou essa bola Está tudo pronto Começa o segundo tempo É os 45 minutos finais Que você acompanha Só aqui no canal Fernando Cap E olha o Guga Guga para Elias Elias No Fábio Santos Vai bater Bateu Fernando Miguel Segurou e fez firme Defesa O goleirão Do Vasco Que já manda essa bola Para frente Lá no Max Lopes Antes dele Hevers antecipou Ganhou essa bola Tchará Tchará Para Casares Olha o Casares Vai bater Fernando Miguel Mais uma grande defesa Do goleiro Cruz Maltino Boa defesa E o que está incomodando O Casares hoje Mas também o que está pegando O Fernando Miguel É brincadeira Agora o Casares está aí Para cobrar o escanteio Levantou a bola na área Fernando Miguel Saiu Deu um tapa nela Ela ainda sobrou Ficou com o time do Vasco Mas o Blanco Já roubou essa bola Para Casares Casares vai fazer o que? Vai cruzar Cruzou na área Para o Elias Soca de cabeça Fraquinho Nas mãos Do goleirão Fernando Miguel Que segurou Segurou bem Ali foi firme Na defesa Ficou com ela Agora é o Vasco Que vem para o ataque Com o Thiago Galhardo Para Maxi Lopes Protegeu Tocou no Marrone Marrone Tentou a devolução Mais rápido que ele Lua chegou E ganhou essa bola na boa Mas o Vasco Já recupera Galhardo Para Lucas Mineiro No Galhardo de novo Andrei Galhardo Maxi Lopes Protegeu ali Do Heber Tentou ganhar Ainda ficou com o Vasco A bola Iago Pikachu No Galhardo Chega a Vitor O goleirão Do Atlético Mineiro E fica com ela Já armou Contra-ataque Rapidinho Rapidinho A equipe Do Atlético Mineiro Ricardo Oliveira Para Guga Olha o Guga Tocou No Luan Ele chegou Cruzou na área Cáceres Chegou bem O Cáceres Mandou essa bola Para longe Aí Substituição Na equipe Do Vasco Bruno César Camisa 10 Vai entrando No lugar Do 38 Marrone Também Substituição Na equipe Do Atlético Mineiro Entra o 11 Michael Bolt Sai 27 Luan O menino Maluquinho E agora O Cruzeiro O Cruzeiro Não Aí não Torcida do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Tem cruzamento Para fazer Levantou o Cáceres Olha o toque Do Igor Radelo Nas mãos De Fernando Miguel Aqui mandar Para frente Olha o Max Lopes Foi lá Ganhou O Juizão Diz Ganhou Mas ganhou Com falta E tem mais Substituição Aí Felipe Bastos Camisa 6 Entra no lugar Do 18 Lucas Mineiro E no Na equipe Do Atlético Mineiro Entra Geovânio E Sai Tchará Igor Radelo Já vai cobrar Falta ali Cobrou já No Cazares Vai arriscar Cazares Daí mesmo Ele bateu Ela passou E foi-se embora Em linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Vasco E agora Chega no Vasco O Erle Cazares Para Iago Pikachu No Andrei Para Felipe Bastos Thiago Galhardo Para Max Lopes Ali na frente Max Lopes Está com bola dominada Protegeu Olha aí Tocou no Guga Aí Bruno Cesar Levantou Vitor Foi bem Foi lá no alto O goleirão Do Atlético Mineiro Fazer a defesa E agora Vem aí A equipe Do Atlético Mineiro Com o Michael Bolt Tocou Cazares Viu o Fábio Santos Passando lá em cima Aqui Fábio Santos Vai fazer o que? Deu o break Cruzou na área Está chegando o Geovânio Antes dele Antes dele O Danilo O Danilo O Marcelo Chegou Mandou essa bola Lateral Agora saindo aí O Iago Pikachu Na equipe do Vasco Seu Iago Fica chupa Entrando o Rossi Olha aí O Elias Tentou o toque Tocou errado Deu contra-ataque Para a equipe Do Vasco Já perdeu Michael Bolt Está com bola Dominada Ele bateu Muito fraco Fraquinha demais Ela ficou Nas mãos do goleirão Fernando Miguel Olha aí O Atlético Mineiro Roubou essa bola Mas já perdeu O Bruno Cesar O Rabelo Vem e se recompõe Ali na zaga E rouba essa bola Para o Galo Olha só Gustavo Blanco Tentou o lançamento No Michael Bolt Antes dele O Felipe Bastos Foi lá Para interceptar E a tentativa Do lançamento No Maxi Lopes Ele perdeu Para o Guga Que é bem baixinho É muito mais baixo Que o Maxi Lopes Mesmo assim Foi lá E ganhou essa bola Olha o Michael Bolt Perdeu para Castan O lançamento No Bruno Cesar Está sozinho Vai fazer o que? Tocou Para Rossi Ele perdeu Fica com o Atlético Mineiro E agora Giovani está lá Na esquerda Passou de um Giovani Está em disparada Aqui pelo lado direito Tocou no Michael Bolt Vai fazer o que? Michael Bolt Ele deu corte Castan Chegou Interceptou Bloqueou ali O Michael Bolt Roubou essa bola Para o Vasco Mas já perdeu O Vasco É um perde Ganha danado Que tem nesse jogo E olha aí Elias Para Fábio Santos Fábio Santos O Ricardo Oliveira Tentou O toque antes dele Felipe Bastos Chegou bem Castan Está com bola dominada Olha aí Ficou sem saber O que fazia Mandou para fora Lateral Para a equipe Do Atlético Mineiro E olha aí Lateral Totalmente Errado Do Ricardo Oliveira Que não fez Uma grande partida Hoje Olha aí O Casares Olhou Geovânio Estava livre Vai bater Bateu em cima Ali do Cáceres É só escanteio Para a equipe Do Atlético Mineiro E aí saindo o Casares Muito aplaudido Pela torcida Do Atlético Mineiro Que compareceu Aqui hoje Ao São Januário Entrou o Vinícius O Vinícius Já vai fazer Cobrando o escanteio Levantou o Vinícius Lá no Elias Tirou o Vasco Gustavo Blanco Está com a bola dominada Foi para cima Bateu no travessão Ela sobra com o Vinícius Ele bate Pega no Castan Tira a zaga do Vasco O Visão Já está olhando Para o cornômetro Ainda não acabou Michael Bolt Tocou para a Guga Olha o Guga Levantou o balanário Lá no Giovano Antes dele O Andrei chegou O Napita O árbitro Fim de jogo Aqui em São Januário Esta foi a segunda Rodada do Campeonato Brasileiro Que terminou aqui em São Januário Vasco 0 Atlético Mineiro 1 E é isso aí então galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook E até a próxima Valeu Falou E fui Tchau 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 Obrigado.